Bem-vindos, está começando mais uma edição do Urban View. O programa de TV da Urban Systems, que aborda todos os temas relacionados aos negócios nas cidades. E hoje o nosso assunto é Utopia e Realidade, como aumentar nossa produtividade e adequar o trabalho às exigências de um viver pós-moderno. Como entrevistada, aqui ao meu lado, eu recebo Oriana Monarca White, psicóloga social, mestre em marketing e doutora em comunicação pela USP. E fundadora também e diretora da CPM Research. Bem-vinda, Oriana. Muito obrigada, muito bom estar aqui. O prazer é todo nosso, viu? A Oriana é uma das organizadoras do evento Refletir Brasil, que busca uma experiência única para construir, em conjunto com líderes de diferentes setores da sociedade, referências para um país justo, sustentável e tecnologicamente avançado. É tudo o que a gente precisa, né, Oriana? Em sua terceira edição, o Refletir Brasil desse ano, vai tratar da busca da qualidade de vida e de como aumentar a nossa produtividade, adequando-a às exigências de um viver pós-moderno. O tema é super importante, então fique com a gente. Lembrando que você que está nos assistindo ao vivo, pode participar, mandando suas perguntas e comentários para a gente, pelo e-mail urbanview.urbansystems.com.br Você também pode participar por meio da nossa enquete lá no site da Urbansystems, urbansystems.com.br A pergunta de hoje é, na sua opinião, é possível conciliar aumento de produtividade com aumento de qualidade de vida da população em nosso país? Primeira opção, sim, essa lógica é perfeitamente possível no Brasil. Segunda opção, sim, mas ainda é preciso melhorar para alcançarmos o nível de qualidade ideal. Ou terceira opção, não, aumento de produtividade e qualidade de vida são quesitos que não caminham juntos. Eu aguardo a sua participação lá no site da Urbansystems, eu já estou consultando aqui online, a pesquisa está oscilando bastante, está bem interessante. No final do programa, a gente traz o resultado e a Oriana vai comentar com a gente. Bom, Oriana, eu queria começar a nossa entrevista pedindo para que você falasse um pouquinho sobre o Grupo Oca Brasil. Que tipos de trabalhos vocês realizam? Os profissionais que estão engajados nessa causa? Conta um pouquinho para a gente. Conto. Esse grupo, na verdade, é um coletivo. Não é nem empresa, não é... É um grupo que se juntou para trabalhar a temática do Brasil. Então, em 2011, nós começamos a pensar, puxa vida, ninguém está falando do Brasil de uma forma profunda, estudada, atual e tal. Vamos juntar e vamos começar a estudar junto? Vamos! Aí a gente sentou, começou a trabalhar a temática, a brasilidade, e aí surge a ideia. Vamos, então, montar alguma coisa forte, com algum evento importante, para que a gente possa passar a marca Brasil para fora também, né? Que não sempre surgia a mesma questão, ou seja, o Brasil o que é? O Brasil é carnaval, são as mulatas, futebol, e a gente que vive aqui sabe, né? Que é muito mais do que isso, né? E esses temas não são abordados lá fora. Então, a gente começou a se juntar e disso surgiu uma regularidade nos encontros e surgiu a ideia de transportar para cá um dos grandes eventos que tem na Itália, que é parecido com isso que a gente está fazendo. O refletir Brasil. Exato. Muito bem, a gente vai falar do refletir Brasil durante a nossa entrevista aqui coreana. Bom, eu queria que você explicasse um pouquinho também ainda sobre o refletir Brasil, o objetivo do evento e os primeiros passos desse projeto. Então, eu trabalho ainda com o Domenico Demasi. O Domenico Demasi é um sociólogo italiano, incrível, assim, fascinante, né? Ele fala dos livros dele, toda a lógica dele é trabalho, qualidade de vida, lazer, o osso criativo, né? Que todo mundo conhece o livro. E trabalha com grupos criativos. Ele trabalha muito a criatividade. Ele tem um livro imenso que é a criatividade. E ele adora o Brasil. Inclusive, ele acha que a gente tem um modelo de ponta, né? De sociedade, né? Com o nosso jeito de ser, enfim. Então, ele faz lá na Itália, ele é professor da Sapienza, que seria a nossa USP aqui, né? No Brasil. E ele faz lá todo ano, em junho, final de junho, começo de julho, um evento de líderes para líderes. E o que vem a ser isso? É um encontro de 100 pessoas, né? Uma coisa muito grande, onde se escolhe uma temática e se aprofunda essa temática juntando as três coisas que ele acha importante para a gente aprender. que é o estudo, ao mesmo tempo o trabalho, que você está se relacionando com pessoas de alto nível, e o prazer. Então, por exemplo, você tinha no meio do processo um balé russo, por exemplo, né? E era feito numa cidade que a gente chama Ravelho, que é assim, linda, na costa mafita era no sul. Então, tinha todos os conceitos que você via, o Mediterrâneo, né? Então, você ficava com aquela imagem, com aquelas pessoas, com aquela temática. E aquilo entrava muito, você aprende muito lá. E eu fui lá quatro vezes, né? Sempre convidada pelo meu bem. E convidada por quê? Porque, na verdade, eles fazem poucas pessoas para realmente poder trabalhar em profundidade. Aí, toda vez que eu ia, eu falava, ai meu Deus, a gente precisa levar isso para o Brasil. Como é que eu faço para botar na mala esse evento? E trazer para cá? E aí, foi indo essa vontade, né? Foi crescendo. E quando chegou esse grupo, que é o Grupo Alca Brasil, eu falei, por que a gente não faz isso com a temática do Brasil? Cada ano a gente faz aí com a mesma sistemática dele. E foi. Nós fizemos os dois primeiros anos em Paraty, né? Que foi lindo, né? Porque tem a brasilidade, é viva, né? Em Paraty, é uma coisa incrível. E esse ano a gente resolveu mudar, começar a mudar. Então, a gente vai agora para São Paulo, o ano que vem para o Rio, porque aí a gente vai para o Brasil todo, né? E como é que foi adaptar todo esse conteúdo para o Brasil? O que vocês precisaram prestar um pouco mais de atenção para trazer, fazer essa adaptação? Ah, primeiro, que a gente é um pouco mais confuso, né? O italiano já é confuso, mas a gente também é, né? Então, na verdade, para trazer para o Brasil, a primeira coisa é entender de brasilidade. Ou seja, a gente estava mexendo num tema, que desde Darcy Ribeiro, enfim, a gente teve que ler todos os livros que falavam desse povo brasileiro, né? Que foi se compondo, ainda está se compondo com todas as etnias e tudo mais. Então, na verdade, a gente começou por aí, estudando e aí tentando entender o que a gente precisa passar para dar os primeiros passos. E o primeiro foi, vamos falar sobre brasilidade, o que é ser brasileiro. E foi lindo de morrer, fizemos uma pesquisa linda. Então, a gente percebeu nessa pesquisa que a gente tem coisas muito positivas e coisas não tão positivas assim. E aí, no segundo ano, todo final do evento, a gente monta um manifesto, ou seja, o resumo daquele encontro. E esse resumo dá a pauta para o ano próximo. A primeira edição do Refletir Brasil, em 2013, teve como tema diálogos sobre a brasilidade. A segunda edição, no ano passado, foi o Resgate da Felicidade. Aliás, adorei o nome. Ah, muito interessante. Felicidade, né? Esse ano, o tema escolhido foi Utopia e Realidade. Oriana, conta um pouquinho para a gente sobre a escolha desse tema para 2015. Ah, então. O que a gente percebeu no final do ano passado? Primeiro, os debates, o que a gente coloca sempre, as discussões, elas são muito criativas. Elas são muito plenas de sentido e o único problema efetivo é que elas não são práticas, elas não são aplicadas. Então, se fica com um grande discurso, o que seria o ideal, o que seria a utopia de um Brasil, a utopia, né? Mas, na verdade, a gente vive uma realidade completamente diferente, entendeu? Então, o ponto foi, como é que a gente transforma esse saber, essas necessidades que a gente usa como utopia, né? Por exemplo, o Brasil, o país do futuro, é a nossa grande utopia, entendeu? Então, como transformar isso na prática mesmo, sabe? Então, vamos baixar a bola. Vamos começar a pensar chão. E foi por isso que a gente montou isso. E conhecimento, né? Do que é utopia e do que é realidade para a gente, né? Exatamente. É muito importante para a gente poder... A gente falou de utopia, né? Acabou de falecer o Galeano, ele tem uma frase maravilhosa, porque ele falava assim, o Eduardo Galeano, ele dizia o seguinte, que a utopia faz a gente andar. Porque, na verdade, quando eu coloco um sonho um pouco mais para frente, quando eu coloco uma vontade, uma coisa que me parece impossível, eu começo a andar a dois passos. Quando eu começo a chegar perto, a utopia não deixa de ser, não pode ser realidade, se torna, continua sendo utopia. Aí você anda mais dois. E isso move o mundo, né? Então, é muito legal. E o perfil dos participantes do evento? Eles vêm de diversas áreas, de diversos locais. Como é que funciona? É barro. Você não tem ideia. Acho que a grande riqueza é o pessoal, não só o pessoal que participa, né? Das mesas que a gente chama de canteiros, porque são pontos de semeadura, né? Mas as pessoas que vão também, né? Como são escolhidas, e a gente vai pegando de todas as áreas, vai montando um grande mosaico, vamos dizer assim, nossa, elas são maravilhosas. Elas fazem o evento, na verdade. Então, quem são? São líderes. Porque esse evento se chama de líderes para líderes, né? O fechamento da edição desse ano vai ser feito pelo idealizador, o professor italiano, como você disse, Domenico De Massi. Que, inclusive, eu também já vi algum material e é bem interessante, realmente. Ai, ele é demais, né? O que ele e suas ideias apresentam na busca da melhoria por produtividade, qualidade de vida e trabalho? Isso. Ele é o sociólogo do trabalho, né? Então, em toda a temática, em todos os livros, é essa. Então, o que ele vai falar esse ano? Ele vai, na verdade, um passo anterior, antes de montar o evento, a gente faz uma pesquisa. Uma pesquisa DELF, que é super interessante, que você fala com algumas lideranças. Monta um questionário, esse questionário vai depois a campo, né? Para o Brasil, e volta os resultados. Agora, ela está na fase de campo. Mas o que surgiu desse questionário sobre utopia e realidade? Surgiu que, na verdade, a gente, sobre produtividade e trabalho, parece que nos sentimos trabalhando cada vez mais, cada vez mais cansados, cada vez mais esgotados, e a nossa qualidade de vida está piorando. Então, em algum ponto, tem alguma coisa que não encaixa. Concordam? Porque se a gente está trabalhando cada vez mais, está se estressando cada vez mais, está estudando cada vez mais, está vendo cada vez mais coisas, e vai piorando a qualidade de vida, e não tem mais dinheiro, certo? Porque se tivesse, bom, eu estou guardando um monte de dinheiro, então tudo bem. Mas não é isso. Então, onde está o erro? Onde pega a história, né? Então, esse é o ponto. E aí, com essa pesquisa, na verdade, o grande vilão é um pouco de tudo, né? Como a gente sabe, é essa sensação ruim que a gente está, né? De impotência, essa sensação de que puxou a vida essa corrupção, né? Ai, que desânimo, né? Ai, que vontade de não fazer nada, sabe? Essa coisa vai dando essa baixa, assim, de... Uma baixa de autoestima até, mas mais do que isso. Para eu poder me movimentar, ou seja, qualquer coisa que eu faço, eu levo horas. Eu levo um tempão. Para falar, para eu pedir alguma coisa para uma operadora, um tempão. Para resolver algum problema, outro tempão. Então, isso vai dando desgaste e surge como alternativa o teletrabalho. Que a gente já falou várias vezes, mas nunca implementamos, né? Então... Mas está caminhando, né? Está caminhando de uma forma bem positiva o teletrabalho. Bem positiva, bem positiva. Muito bem. No dia 28, Oriana, às 9 horas da manhã, você apresenta no evento a sua pesquisa inédita uma realidade positiva além das utopias. Fala um pouquinho a respeito dessa pesquisa para a gente. Então, a gente não tem o resultado final, né? Porque está a campo ainda. Mas é isso. Ou seja, com todo esse desânimo, com toda essa coisa negativa que a gente vê, a gente precisa de uma coisa positiva. Então, a pesquisa vai focar isso. Está focando essa parte quant? Está focando o seguinte. Ótimo, a gente está com N problemas. Tudo bem, a gente sabe do... Mas como dar os primeiros passos para sair disso? Cada um de nós. Não o governo ou, sei lá, os grandes líderes. Não. A gente, no dia a dia, no cotidiano, como é que a gente faz para melhorar a nossa qualidade de vida? É uma coisa que todos nós deveríamos parar um pouquinho para pensar, mas eu acho que a correria não deixa. Da importância de eventos como esse. Parabéns mesmo. E o local onde será feito também é muito lindo. Não sei se vocês conhecem, mas é o Instituto Europeu de Design. É lindo lá na Genópolis. É um campão maravilhoso, super transar e tal. E eles vão disponibilizar tudo. Então, até o espaço é muito interessante para fazer essas dinâmicas. Na edição passada, foi inclusive fora de São Paulo. Foi em Paraty. Em Paraty, na verdade. Foi em Paraty, naquelas suelinhas. É muito lindo. Na sua opinião, a característica principal do povo brasileiro é realmente conseguir superar os seus próprios limites, desafios, obstáculos, sempre com muito otimismo, alegria. Esse é o nosso ponto positivo? Esse é um grande ponto. Isso surgiu na primeira pesquisa do primeiro ano, na verdade. E tem esse lado muito importante. O brasileiro é assim, ele é super batalhador. Ele vai firme, sabe? Ele acredita nele, em Deus. Ele vai juntando tudo e vai acreditando e vai andando mesmo, sabe? E nessa vontade de fazer, ele realmente faz um esforço muito grande, né? Com todas as coisas ruins que ele tem por perto. Quando ele teve um pouquinho de uma qualidade um pouco melhor com essa subida da classe média, ele começou a perceber que ele também pode, né? Que ele também consegue chegar e consegue dar um passo a mais. E aí ele começou a andar numa melhoria não só de consumo, que foi a base, né? Ou seja, ele comprou mais televisão, mais geladeira, mais iogurte, né? Muito mais no consumo de massa, vamos dizer assim. Mas começou a querer viajar, começou a querer ampliar as suas origens, estudar mais. Então, isso foi muito positivo. E isso deu um pouco de reforço àquele esforço que ele estava se sentindo. Mas sempre com muito bom humor, sempre com muito bom humor, né? E sempre não é uma coisa assim que a gente reclama e depois fica chorando nos cantos, né? Tem muito povo que é assim, né? Italiano não é um e argentino é outro. Ele fica reclamando do mundo. Mas eu acho que esse é o bom do brasileiro. O lado que não é tão bom é que a gente, na verdade, do nosso jeito de ser assim, amável, amigável, né? A gente, de certa forma, às vezes não leva muito a sério o que a gente tem que fazer. E a nossa produtividade é muito baixa. Isso já está em estatísticas e tudo. Ou seja, a gente gosta muito do papo, do cafezinho, do quê? Mas a gente se dispersa bastante. Inclusive a qualidade de vida ainda é uma questão que é um gap muito importante ainda do brasileiro com relação à qualidade de vida, se comparado a países em desenvolvimento. Isso está ficando melhor a cada dia? Você tem sentido? Sim, sim. A qualidade está melhorando. Para o povo, vou dizer, da classe DEI, que a gente chama, né? Na pesquisa, que acendeu a classe C, sim, deu uma boa melhorada. Isso, o cuidado agora é que não volte, né? Ou seja, o problema é que a gente não... Porque aí, sim, eles tiveram uma experiência... Não acham um retrocesso aí. Exatamente, porque eles tiveram uma experiência muito importante de vida. Vamos esperar que isso não volte a... O tempo que um trabalhador tem para realizar atividades culturais e de lazer é tão importante, imprescindível, para se viver quanto o tempo destinado ao trabalho, ao fazeres e tarefas, não é isso? Na realidade, isso acontece, Oriana? Não, isso não acontece. Essa é uma das grandes críticas da pesquisa. Você não tem tempo para fazer nada, além de trabalhar e voltar e ir para o trabalho. Porque a grande maioria das pessoas gasta de 3 a 4 horas por dia. Gente, isso é muita coisa. Dentro de um veículo, seja próprio, seja ônibus, seja metrô, seja o que for. É muito tempo, sabe? 4 horas da tua vida, de 8 horas que você trabalha, já são 12. Você tira as 6 que você dorme, só nada. Só para você descansar, na verdade, né? Um pouquinho ficar, dentro dos anos, cochilando. Existem algumas iniciativas, inclusive, governamentais, para estimular as questões culturais, né? Parece que tem alguma coisa nessa linha. Existe. O céu mesmo, né? Os próprios céus são focos de... E o cartão cultura, alguma coisa assim. O cartão cultura, né? Você acredita que é um caminho interessante, na sua opinião? Eu acho, acho que a cultura faz esse outro lado da nossa existência, né? Você tem a produção e você tem o lado cultural também. Agora a pergunta é de um milhão de dólares, Uriana. Oba, quem vai responder? Na sua opinião, o que seria um viver pós-moderno? Um trabalhador brasileiro, nos dias de hoje, ele consegue ter melhor qualidade de vida do que um trabalhador de 15, 20 anos? Atrás? Sim, você sabe que sim. Eu tudo... E todos os estudos indicam que a gente melhorou muito. Se pensar em Brasil... E mundo também, né? Mas pensar no brasileiro, a gente melhorou muito. Pensa teus pais. Teus pais, ou seja, eles viviam com menos e tal. Mas eles tinham acesso a tudo que a gente tem? Eles tinham o nível de conhecimento que a gente tem? Eles conseguiam viajar e fazer tudo que a gente tem? Não é só se fosse muito rico, mas hoje não. Hoje você tem, realmente, uma qualidade de vida melhor em termos de coisas que você pode fazer. Conhecimento, cultura, conforto em casa, enfim. O que a gente não tem é essa tranquilidade para exercer exatamente esse ócio criativo que o Domenico fala. E a produtividade desse trabalhador aumentou nessas últimas décadas, Oriana? Então, a produtividade baixou. Ele produzia, naquele tempo, vamos dizer, 10, e agora ele está produzindo cada vez menos. E ele está muito cansado, ele está muito perdido. E a gente também, nós temos isso uma característica também do brasileiro. Quando você começa a... Você faz, por exemplo, você tem a tua atividade normal de trabalho. Você sempre vai achar outra coisinha, entendeu? Aí você vai fazer um estudo e aí você vai encaixando. Aí você vai em um culto e você vai. Aí depois você vai em um aginário, em uma academia e você vai juntando. E a gente faz isso com as crianças também. A agenda da molecada é um inferno, coitado da molecada. Porque tem assim, de hora, ela sai daqui, vai tomando um negócio, vai indo. O mundo está mais plural, é isso? Ele está mais rápido, ele está mais acelerado. E plural também. Tem pessoas diferentes, tem histórias diferentes, mas mais do que isso, ele está extremamente acelerado. A informação está muito acelerada. E ele está mutável, né? Tanto é que chamam de um mundo líquido. Porque, na verdade, a gente precisa ir se adaptando às coisas e mudando o passo dia a dia. Está aí a geração Y, que quer tudo para ontem, né? Tem essa rapidez, inclusive, no mercado de trabalho. É reflexo um pouquinho dessa nossa realidade, né, Eliana? E essa geração Y está extremamente frustrada, né? Porque, na verdade, os pais da geração Y deram curso de inglês, mulheres de escola, viagens, não sei o que, tênis, um tudo, né? E não tem trabalho. E não ganham suficientemente. E eles se acham ótimos. Acredito que até possam ter trabalho, mas existe um processo para chegar onde eles querem. Bastante. Agora, a molecadinha que vem, eu não quero nem ver. A molecada que hoje está com 7, 8, 9, nossa! Que é a geração Z. Eu sei lá. Z, 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 sei lá, qualquer coisa. Ela vem a toda, porque ela vem digital já. Você vê, dois anos, um ano e meio já vira, né, assim, o celular já mexe. Nossa, é! Coisa impressionante. Verdade, Eliana. Bom, a edição 2015 do Refletir Brasil terá nomes importantes como convidados. O Frei Beto, o Washington Oliveto, a Laís Bondansky, a Daiane dos Santos, o Irã Castelo Branco, entre outros. Como é que foram feitas as escolhas desses convidados? São muito próximas. Todas essas pessoas são próximas a essa iniciativa. Então, não é uma coisa tão distante. Não foi difícil convidados. Muitos deles já participaram de Ravela. Lá das edições do Domenico de Mas. Então, já sabem do que se trata. E aí, quando souberam que a gente ia começar um negócio, nossa, vieram, né? E a gente vai escolhendo, assim, cada ano, em função da temática, alguém que poderia falar sobre aquele tema. Por exemplo, Topia e Realidade, pensando no trabalho e qualidade de vida, como será que um Frei Domenicano pensa, né? Ou seja, como é que um Frei Beto, tão consciente, ele é tão autor de tudo, de ter ideias muito incríveis, como é que ele pensa isso, né? Que é uma coisa mais espiritual. Como é que a gente faz isso? E como é que uma pessoa que trabalha com a Terra, que trabalha com o humano, assim, com a parte antropológica do humano, né? Que o Canevate, que vai estar na mesma mesa, ele escreveu a antropologia do cinema, né? Um cara maravilhoso também, é um filósofo, antropólico. Então, como é que eles veem, né, essa coisa toda? Quem mais vai estar no evento esse ano? Conta pra gente. Olha, vai estar... tem três pessoas que não estão, acho que aí, mas que já confirmaram. Hoje confirmou o Google. O Google vai estar lá com o Diretor de Negócios Brasil. Por quê? Porque as mesas, então, a primeira mesa é essa, mais de reflexão, entre o que é mais espiritual e o que é o terreno. A segunda mesa vai ser o corpo e a imagem, né? Então, o corpo vem a Daíno dos Santos e o Clodoaldo, né? Que é um medalhista paralímpico. E a Laís Bodansky, que é uma cineasta incrível, né? Com mil filmes, mil coisas, né? Enfim, eles vão estar discutindo essa imagem, o corpo na utopia, o que é utópico, né? Esses corpos maravilhosos que são essas meninas ali, né? E o que a gente tem, né? Como é que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com essas coisas, né? Na realidade, no dia a dia, né? E aí, e depois disso, vem uma mesa dos meios e dos fins. E aí entra a mídia, com a TV Brasil, entra o Irã Castelo Branco, que ele é o presidente do Conselho Nacional de Propaganda, e entra o Florestan Fernandes, que é da TV Brasil. Exatamente. E o Austin Oliveto, que é da Macam, né? Que é da Macam. E depois vem os empresários, que são os fins. Então, tem o Nelton Friedrich, que ele é da Itaipu, que é uma binacional, acabou de ganhar um prêmio de água boa, bárbaro, pela ONU. A gente tem uma empresa que é nutrimental, que faz aquelas barrinhas que a gente conhece bem, né? Que na hora da faminha a gente come. E tem o Google, que é a nova forma de trabalho. Puxa, vai ser bem interessante. Parabéns pelos nomes, viu? E, como você disse, entre os convidados, estão dois nomes de peso do esporte olímpico e paralímpico. A Daiane dos Santos e o Clodoaldo Silva. Na sua opinião, a prática de esportes é algo fundamental na busca pela qualidade de vida? Isso é óbvio, né? E exemplos como estes atletas que buscam a superação dos limites servem de espelho para a população em geral? Você tem acompanhado isso? Então, é sobre isso que eles vão falar. Eles não me falaram, mas é exatamente isso. Ou seja, até que ponto o corpo, como ferramenta de trabalho, é uma coisa que chega a um ponto que você não consegue alcançar. Você tem uma utopia de chegar àquele ponto e você nunca consegue. A Daiane, a gente teve uma experiência com ela. Ela ganhou várias medalhas, quando chegou na grande medalha, ela não conseguiu. Então, como ela trabalhou isso na cabeça dela? A frustração, né? Não é? A grande utopia cai por terra e a realidade é outra. Bom, ainda inovando o Refletir Brasil, tem como resultado alguns produtos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. A pesquisa construindo uma realidade positiva além das utopias. Isso. Isso. Ou seja, além do que a gente imagina e gosta, e gostaria que fosse o Brasil, a minha vida, o meu trabalho, o que a gente tem hoje que a gente poderia chegar lá? Então, a primeira ideia é, nós estamos vivendo uma fase de transição onde eu preciso me desgastar muito para fazer o que eu quero fazer. muito, além da ponte, e muito em função desse clima todo, anímico, vamos dizer assim, e do trânsito, da mobilidade, que está cada vez mais difícil. Então, e o Manifesto Refletir Brasil 2015? É o resultado de todo esse evento, é isso, Oriana? Então, por que a gente chama de grupo criativo do domínio? Porque o que, ou, como é a dinâmica da coisa? Então, existem essas mesas, que são chamadas de canteiros, eles dão algumas ideias, não tem powerpoint, é outra história, entendeu? Não é uma apresentação, não é palestra, como a... Eles sentam num banquinho, normalmente, nada sofisticado, a letalha é feita numa igrejinha, né, pequenininha, entendeu? Então, aliás, que o Niemeyer deu, Oscar Niemeyer deu para o Domenico de Masi a planta de um auditório que é um olho branco. E ele fez, e ele está ilustrado na pedra lá da Costa Malfitana, olhando, e toda a parte do olho, o branco do olho, assim, é a vista do Mediterrâneo. Então, são coisas incríveis, né, essas experiências incríveis. Zé, e temos também o vídeo documentário Refletir Brasil 2015. Isso, então, durante o evento, existe uma equipe grande que filma, que faz fotografia e que faz entrevista. E tudo isso é colocado na internet, no nosso site, que é o refletirbrasil.com, né, tudo junto, assim, sem o BE. E aí você tem todas as edições, os vídeos que as pessoas foram falando, a dinâmica. E no final dessa dinâmica, dessas inspirações, vamos dizer assim, a gente junta todo mundo com as pessoas que foram inspiradoras e aí a gente monta uma dinâmica criativa. Interessantíssimo! E por último, mas não menos importante, a publicação Refletir Brasil 2015. Que é um livro, um livrinho que sai com toda a história, com o resultado da pesquisa inteira, porque a apresentação é muito rápida, né, então, é mais em todos os dados, e é publicado e é distribuído às pessoas que participaram do evento. E ao patrocinador, porque os patrocinadores são muito, são sempre os mesmos, né? Como são os patrocinadores, Mariana? Eles ajudam a gente, acho que o primeiro foi mais difícil, agora tá ficando mais fácil, porque é o Banco Itaú, que acho que ele já colocou no sistema dele, então, na verdade, e eles são ótimos, assim, eles dão todo apoio, toda força. É o Banco Itaú, Itaipu, né, que também tá sempre com a gente, são os ingressos, as entradas, que é muito mais a ajuda do povo que é compor, e todos esses recursos, na verdade, eles são pra montar o evento, não existe um ganho ou alguma coisa assim, o lucro, né, não existe um grupo que vai lucrar o grupo, o povo não lucra com esse tipo de evento. Porque se tiver alguma sobra, vai ser reinvestido em mais publicação, ou em mais alguma coisa que tenha fácil sentido. E pra gente finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho, se é que pode, um pouquinho dos projetos futuros, aí, de todo o evento. Então, o projeto futuro, o projeto, a primeira, acho que o primeiro passo é já pensar no próximo local que vai ser Rio de Janeiro, né, já tá sendo pensado lá, e Furnas vai dar o suporte, eles têm todo um esquema grande lá, de ter um auditório, então eles vão dar essa primeira parte, assim, junto com os nossos outros todos, né, que nos dão força. E a temática vai sair dessa dinâmica, a gente não sabe qual vai ser a temática do ano que vem, mas vai ser nessa mesma época, é sempre depois, é sempre no final de abril, né, que tem o 21 de abril, são as nossas grandes datas, né, então a gente aproveita depois do feriado e faz o evento nessa mesma época. Curiosa já, viu, Irina? Ah, é muito bom, né? Então vamos ao resultado da nossa enquete de hoje, o programa Urban View já tá chegando ao final. A enquete de hoje, na sua opinião, é possível conciliar aumento de produtividade com o aumento de qualidade de vida da população em nosso país, 13% disseram sim, essa lógica é perfeitamente possível no Brasil. 13% disseram não. O aumento da produtividade e qualidade de vida são questões que não caminham juntas. E a maioria esmagadora, 75%, diz sim, mas ainda é preciso melhorar pra alcançarmos o nível de qualidade ideal. Ai, que perfeito! Interessante esse resultado! Perfeito! Teletrabalho, como eles chamam, né, é muito bom, é uma coisa, assim, ótima, que facilita muito a vida, mas a gente não tá capacitado a fazer o teletrabalho. Então você precisa aprender a fazer. Não é assim que você chega em casa, ou, bom, então amanhã vamos assim, você fica em casa trabalhando e eu te ligo pra saber como é. Não, existe toda uma sistemática. E o brasileiro fica difícil de se acostumar. Imagina em casa, né, e a gente com o cachorro, com a criança, focar e ficar bem direcionado naquele, começar às nove mesmo, ou outro, o horário que for, e seguir até meio dia. Essa disciplina é aprendida. Na sua opinião, qual que é a melhor forma de aprender isso, ou de disseminar essa questão? Com capacitação, com capacitação. Tem cursos específicos, o próprio Domênico dá seminário sobre isso, que é capacitando as pessoas a trabalharem, especialmente, a trabalharem nas grandes empresas, né. Porque você tem que ter o controle, você tem que ter a responsabilidade, você tem várias dinâmicas pra ajudar a pessoa a se centrar nisso. Oriana, obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Parabéns pelo evento. Ah, obrigada. Vai ser um sucesso. Tem que ir lá. Claro, com certeza. Vou com o maior prazer. Obrigada, seja sempre bem-vinda. Eu vou colocar aqui agora na agenda o Urban View dessa semana. Eu quero aproveitar pra passar todas as informações do Refletir Brasil 2015, que esse ano o evento será em São Paulo, nos dias 27 e 28 de abril. Você que quer participar, não deixe pra fazer sua inscrição no site refletirbrasil.com, onde você pode encontrar mais informações sobre o endereço e a programação completa. Se você é empresário e gostaria de associar sua marca a esse evento, ainda dá tempo e você pode entrar em contato através desse mesmo site. É isso, Oriana? É isso mesmo. Muito bem-vinda. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Ai, você também seja bem-vinda no Refletir Brasil. Sucesso. Obrigada. pela companhia. Te espero a próxima semana, no próximo Urban View, sobre novos modelos. Shoppings médios versus shoppings pequenos, interiorização e concorrência, com a participação de Glauco Umay, diretor da Abrace. É dia 22 de abril, às 17 horas, em altv.com.br. Até lá. Oi, falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri